Olá, aqui é a Isa Minatel, psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites. Hoje é quinta, dia do nosso vídeo de quinta. Se você já acompanha o canal, você sabe que toda segunda e toda quinta tem vídeo. Hoje eu tô em Curitiba, eu vim pro nascimento do meu sobrinho Daniel. E ele tá na UTI e você pode imaginar como tá o meu coração, você pode imaginar como tá o coração da minha mãe, do meu pai, os avós e principalmente como tá o coração do meu irmão Renan e da minha cunhada Juliana. Então hoje o vídeo de quinta é um pedido, um pedido de prece, um pedido de oração, um pedido de energia positiva, um pedido de você que curte, que assiste, que gosta do meu trabalho, que gosta da gente, faça hoje uma corrente do bem aí de energias positivas e de preces pra que o Daniel tenha o melhor que puder ter dessa vida. Obrigada e até segunda, no vídeo de segunda.